O Bolsonaro está fulo da vida com o Ronaldo Caiado, porque ele está sendo traído pelo governador de Goiás. Caiado se coloca como sendo o candidato para disputar em 2026, escanteando o Bolsonaro, apesar dele, Caiado, querer ser o herdeiro do ex-presidente. O Bolsonaro não quer que isso aconteça de modo nenhum, porque o Bolsonaro quer se manter como sendo um candidato a 26, porque dessa forma ele se mantém relevante politicamente e consegue enfrentar o STF e os problemas que ele vai ter na justiça. O problema é que todo mundo está de olho nessa vaga do Bolsonaro, então falando de uma união da direita, o que eu acho que não vai acontecer. E nenhum desses candidatos, desses governadores bolsonaristas, tem o que é necessário para herdar o bolsonarismo. Eles não têm a vertente religiosa e muito menos a figura do fracasso. Mas o que você acha dessa situação? Quem poderia ser o grande herdeiro de Bolsonaro? Você acredita nessa união da direita? Se você gosta de ver o Bolsonaro revoltado com traição, deixa o like e se inscreva no canal. O Ronaldo Caiado, se você não sabe quem ele é, ele é o governador de Goiás. E segundo o Lauro Jardim, do O Globo, o Bolsonaro está muito irritado com o Ronaldo Caiado, que já faz um certo tempo que tem se colocado como sendo candidato à presidência da República em 2026. Inclusive, tendo feito movimentos como viajado para o Oriente Médio, participado de comícios com o Bolsonaro e até levantando a possibilidade de ter Michele Bolsonaro como sendo sua vice. O Ronaldo Caiado, ele é do União Brasil. E ele ventilou também a possibilidade de se filiar ao PL. Mas o Bolsonaro vetou. Caiado no PL, não. Caiado, no início de toda a pandemia, se posicionou junto com o Mandetta, criticando o Bolsonaro. E Bolsonaro, vocês sabem, ele é super desconfiado. A BIM Paralela, criada pelo Carlos, foi desenvolvida para espionar integrantes do próprio governo Bolsonaro. Tanto que o general Augusto Heleno era espionado ilegalmente pela BIM. Então, quem já traiu o Bolsonaro no passado, não vai receber apoio do Bolsonaro hoje. E essa forma do Caiado se colocar como candidato, descartando o Bolsonaro de 2026, irrita profundamente o ex-presidente, que mantém, assim, o sonho de reverter a cassação política lá na frente. Algo que é pouco, mas pouco provável mesmo. O Bolsonaro, pessoal, a gente tem que entender essa questão. Ele teme que essas novas lideranças da direita que possam surgir, diluam os poderes dele. E Bolsonaro sabe que se for para o ponto, ou para o campo jurídico, ele não tem chance de escapar da prisão. O que ele precisa é tentar dar demonstrações de força. E como que ele faz isso? Sendo aquele aglutinador do bolsonarismo. Porque a direita hoje, no Brasil, foi cooptada pelo bolsonarismo. Não existe direita que não seja bolsonarista. Toda direita, ela é bolsonarista. Existem alguns fragmentos ali, talvez uma parcela muito diminuta do PSDB, que está irrelevante, mas a direita, ela foi cooptada pelo bolsonarismo. Todo candidato de direita precisa bater continência para Bolsonaro, se quiser ter alguma chance. Mas não é isso que outros candidatos... Enfim, e o que acontece? O Bolsonaro, ele tem a esperança de que o STF possa ter receio de prendê-lo. Ou caso, após a prisão, ocorra uma vigília, uma mobilização, um levante popular dos seus apoiadores. Fazendo vigílias, fazendo acampamentos, em frente à prisão, onde o Bolsonaro estará. Só que quanto mais postulantes à direita, ou mais postulantes ou lideranças no bolsonarismo, mais diluído estará o poder de Bolsonaro e menos força ele terá para enfrentar a justiça. Essa é a situação. Ele quer postergar o entendimento ou a conscientização popular que ele já é carta fora do baralho. Por isso que ele veta o Caiado. Mas ele precisa do Caiado para ter apoio político, para mostrar que ele não está sozinho. Por isso que no próximo dia 21, na próxima semana, no ato no Rio de Janeiro, vários governadores bolsonaristas estarão lá. O Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, o próprio Caiado, o Jorginho Melo. Bolsonaro gostaria que essas pessoas estivessem lá? Claro que não. Porque Bolsonaro sabe que eles não estão lá para dar apoio a Bolsonaro. Bolsonaro sabe que todos eles estão o prestigiando como sendo uma... Ruivinha não, uma viuvinha gostosa no velório. O que é isso? São aqueles caras que ficam lá, colocam a mão no ombro da viuvinha, olham para o falecido e falam assim para ela, pô, ele era uma boa pessoa, mas se você precisar de um consolo, eu estou aqui. São aqueles que querem velar o falecido, mas de olho na viuvinha, porque viúva é quem parte e não quem fica. E Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que todos estão lá porque eles querem pegar o lugar dele, Bolsonaro. Mas ele tem que engolí-los, porque sem os governadores, Bolsonaro mostra isolamento político e isolado politicamente ele não consegue enfrentar o SDF e o Judiciário. Ele tem que engolir tudo isso a seco. E esses governadores, ou esses políticos bolsonaristas, querem falar sobre algo que dificilmente vai acontecer, que é essencialmente contra a própria essência da direita, que é uma união de candidaturas de direita. O Lauro Jardim também informou que houve uma reunião na casa do Ciro Nogueira, senador da República do PP, que foi ministro do governo Bolsonaro. Nessa reunião foram apresentados resultados de pesquisa para 2026. E várias pessoas estiveram presentes, Tereza Cristina, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, ACM Neto, salvo me engano o Ronaldo Caiado também, o Jorginho Melo. E no final, eles saíram dizendo que vai acontecer uma união da direita. Só que essa união da direita não vai rolar. Porque a direita, essencialmente, ela é desunida. Ela é individualista. Porque o liberalismo pregado pela direita, que você pega o liberalismo econômico, você acaba transferindo isso na identidade para todo movimento de direita. O liberalismo, ele prega esse individualismo, cada um fazendo as suas próprias atividades, os seus próprios interesses. Então, querer falar de união da direita, isso não acontece. A direita se une pelos interesses do capital. E só. Agora, vocês acham que Caiado vai se unir a Ratinho Júnior, que vai se unir a Romeu Zema? Ah, 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 ah. Eles vão querer impor os seus próprios objetivos, os seus próprios anseios. E quando isso começar a acontecer, eles vão se desagregar. Ah, mas essas pesquisas mostraram que eles possuem possibilidades, eles são mais avaliados, mais bem... Calma, 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 calma. Nós temos que avaliar as pesquisas entendendo o contexto que elas estão inseridas. Vamos começar pela aprovação de Lula. Muitos falaram que a aprovação de Lula está baixa. O ano passado que ela estava alta. Agora, a aprovação de Lula está extremamente incompatível com a politização e a polarização que nós temos. Se você for pegar a aprovação de Lula e a desaprovação, ela reflete muito bem a parcela da população que se diz bolsonarista, a parcela da população que se diz petista e a parcela da população que não se identifica com nenhum dos dois lados. Então tá ali. É assim que funciona. Porque hoje nós temos 30% da população brasileira que se enxerga petista, 30% da população brasileira que se enxerga bolsonarista e isso até é uma questão de caráter. As pessoas se enxergam dessa forma. Se o Brasil está polarizado, isso vai refletir também nas pesquisas. Só que se você comparar as pesquisas envolvendo o Lula com as pesquisas dos outros presidentes ao redor do mundo, o Lula está melhor do que os outros. E por que eu falo isso? Porque o mundo está ficando mais politizado. E há um certo cansaço com as lideranças, uma insatisfação muito rápida. Então no contexto global, o Lula está muito bem. E esses governadores que hoje possuem uma aprovação melhor que o Lula, todos eles são estados bolsonaristas, estados que o Lula perdeu, com exceção de Minas Gerais, que o Lula ganhou com um pelinho. Alcaiado é super bem avaliado. Em Goiás, que tem um contexto específico do agronegócio. Ponto. E todos eles foram vitoriosos sem a necessidade de Bolsonaro. Com exceção do Tarcísio de Freitas estar no primeiro mandato, em São Paulo, que é um estado historicamente de direita. Então vamos analisar com muita parcimônia. E outra. Bolsonaro não transfere votos. Por mais que eles queiram esperar o apoio do Bolsonaro, Bolsonaro não transfere. Não é assim que Bolsonaro funciona, não é assim que Bolsonaro trabalha. Bolsonaro, ele é desconfiado. Sempre foi. Começou com a primeira esposa, a Rogéria Bolsonaro, a mãe do Flávio, do Carlos e do Bananinha. Bolsonaro a colocou como vereadora, ela divorciou e o que ele fez? Ele colocou o Carlos para disputar com a própria mãe. Bolsonaro, ele só transfere votos para os filhos. Ah, mas e Michele? Michele é um caso à parte. Porque Michele, ela tem uma vertente religiosa que o bolsonarismo está se transformando e Bolsonaro não consegue aplacar essa parcela da população. Ou esse anseio bolsonarista. Michele, sim. Porque todo o discurso político de Michele é uma pregação. Então, ela consegue resolver anseios da parcela do bolsonarismo que Bolsonaro não consegue. E só. Mas transferir voto para Caiado, para Zé... Bolsonaro não vai. Até porque nenhum desses governadores tem aquilo que o bolsonarista quer ou representa aquilo que o bolsonarista quer, que é uma representação do fracassado. Bolsonaro é um fracassado. Nenhum dos outros governadores é fracassado. Nenhum deles. E o bolsonarista, em essência, precisa se identificar com alguém que é fracassado. Por isso que o Bolsonaro, ele conseguiu tanto assim aglutinar as pessoas. E há essa parte da vertente religiosa que eles também não têm esse discurso, mas Michele tem. Portanto, a única figura que tem condições de herdar o bolsonarismo é Michele. E não Zema, e não Caiado, e nenhum dos outros. Essa é a grande questão. Bolsonaro precisa de Caiado. Precisa engolí-lo para demonstrar apoio político. Mas Caiado não vai herdar nada de Bolsonaro.